Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sandro e esse aqui é mais um vídeo do Edição Geek E o vídeo de hoje é meu top 5 livros do Nicholas Spark Mas antes de começar o vídeo, se você é a primeira vez que está aqui no canal Já vai se inscrevendo e vai deixando seu joinha, beleza? E para você que é inscrito também, já vai deixando seu joinha aqui, certinho? E assim, aqui estão meus 5 livros preferidos do Nicholas Spark Foi difícil fazer esse top 5, poderia ter feito um top 6, top 7, top 8 ou até um top 3 Mas eu preferi para o top 5 E foi difícil escolher esses 5 livros aqui E desses 5 eu ia deixar dois de fora Mas eu explico porque eu ia deixar esses dois de fora Mas depois eu falo para vocês E com certeza esses 5 meus aqui é diferente do que vocês acham que seja o top 5 de vocês Mas o que dá para a gente fazer também? Eu vou mostrar para vocês aqui o meu top 5 E deixem aí no comentário, aí vocês que são fãs do Nicholas Spark Ou quem curte o Nicholas Spark Quais são os top 5 de vocês Porque daí eu pego, eu vejo os comentários de vocês Eu junto tudo, eu faço uma seleção e faço um top 5 dos inscritos Acho que vai ficar legal, né? Então vamos lá Em quinto lugar, eu escolhi esse livro aqui Três Semanas com Meu Irmão Deixa eu pegar mais perto aqui para não pegar o reflexo Por que eu escolhi esse daqui? Vou falar bem rápido sobre ele Esse livro aqui conta toda a trajetória do Nicholas Spark Para você que não leu ainda e tem curiosidade De saber mais do Nicholas Spark Como tudo começou A carreira dele, certinho É só você ler esse livro aqui Que aqui conta tudo Eu quando eu vi esse livro aqui Três Semanas com Meu Irmão Eu pensei assim Poxa, né? Será que vai ser uma história? Todas as histórias do Nicholas Spark é legal Mas assim Eu olhei assim Poxa, acho que esse livro aqui não vai ter nada de romance Tem um pouco sim Mas o principal foco dessa história aqui Desse livro aqui É a história do Nicholas Spark realmente Aqui você sabe tudo do Nicholas Spark Então Esse livro aqui ficou no meu top 5 E eu achei essa história aqui fantástica Fiquei conhecendo melhor A trajetória do Nicholas Spark Então esse aqui é meu top 5 Vamos lá Para o quarto lugar E é assim, pessoal Quarto lugar eu deixei esse aqui Um amor para recordar Eu sei que talvez você falasse Nossa, mas em quarto lugar Eu mereci o top 1 e tal Mas vamos lá Esse aqui em quarto lugar por quê? Todo mundo que curte o Nicholas Spark Sabe que todas as histórias deles São baseadas em fatos reais Em alguém da família Ou amigo próximo Esse livro aqui também Foi baseado em alguém próximo da família dele E assim Por que eu escolhi esse aqui Em quarto lugar Poderia deixar até em primeiro Mas Diz que ficou em quarto por quê? Aqui você vê que realmente Para quem já conhece essa história Já leu o livro Já assistiu o filme Você percebe realmente Que o amor pode transformar uma pessoa Independente do que Como que ela Que ela é Que ela esteja agindo Realmente o amor no fundo No fundo lá Ele consegue mesmo Mudar totalmente A pessoa O sentimento da pessoa Fazer ela se transformar em outra pessoa Então Esse livro aqui Conta realmente Fala realmente sobre isso A transformação de uma pessoa Pelo menos é o que É a minha opinião Então esse aqui é o quarto lugar Terceiro lugar É esse aqui Um porco seguro E a trilha sonora desse livro Desse filme aqui É do filme Porque também tem filme É uma das minhas preferidas E esse livro aqui Ele fala Tem uma história de romance Mas ele também Tem uma história Que fala Da violência contra a mulher Então é uma história Bem bacana E o final desse filme Desse livro aqui Eu falo filme Mas o final desse livro aqui É sensacional Me arrepiou inteiro Eu lendo o livro Quando eu cheguei no final Que eu vi o desenrolar da história Eu me arrepiei pelo inteiro E eu mais que na hora Queria ver o filme E tal Quando eu assisti o filme Nossa Aí foi Nossa Foi uma sensação muito boa Assim De você ter lido Depois de ter Depois de você ter Assistido O desenrolar da história Então Porto Seguro Fica aqui No meu top 3 Beleza? Em segundo lugar É um dos meus preferidos Também é esse aqui Uma longa jornada Que também tem Uma trilha sonora Do filme Uma trilha sonora Que eu adoro muito E esse aqui também Eu puxo um pouco Para o lado Assim A história é bacana Eu gosto desse mundo Vamos dizer assim Desse mundo country Essas coisas de cowboy E campo E tal Fazendo Isso aqui Retrata bem isso E o final Também desse aqui É surpreendente Por isso que eu deixei Esse aqui em segundo lugar Quando eu li o livro Também que eu cheguei No final Desenrolar da história Eu me arrepiei Também bastante E quando eu vi Assisti o filme Que eu queria saber Nossa Como que eles vão Fazer Transformar Esse final aqui Como que vai ficar No filme E ficou sensacional Também Então esse aqui Ficou em segundo lugar Para mim Na minha opinião Uma longa jornada Beleza? Em primeiro lugar Que é esse daqui Diário de uma paixão Que é um dos meus Livros preferidos E por que eu escolhi Esse aqui em primeiro lugar Assim Ele retrata Realmente Que o amor Ele pode ser eterno E acho que Nenhum livro Do Nicholas Sparks Retratou tão bem A intensidade Do amor De uma pessoa Com outra Quanto esse livro Então por isso Que eu escolhi Esse aqui Como o meu Top 1 De livros Do Nicholas Sparks Quem já Leu a história E assistiu o filme Sabe do que eu estou falando Realmente Que o amor eterno Ele existe E não é qualquer dificuldade Que vai fazer você Deixar de amar uma pessoa Ou desistir de uma pessoa Então esse livro aqui É sensacional E assim Como eu falei pra vocês Talvez a opinião De vocês De Top 5 Seja totalmente Diferente do meu E quais são os dois No começo do vídeo Eu falei que ia deixar Dois livros de fora E quais seriam Esses dois livros E por que eu ia deixar De fora Que seriam esses aqui Um amor para recordar E Diário de uma paixão Eu falo Por que eu ia deixar De fora Eu digo que esses aqui Gente Não tem nem como Você classificar eles Esses aqui São os tops Dos tops Sei que tem outros Também do Nicholas Spark Mas na minha opinião Esse aqui é top dos tops Poderia ter Esse aqui ficou em quarto lugar Poderia ter ficado em primeiro Poderia ter ficado em segundo Esse aqui ficou em primeiro Primeiro né Mas eu ia deixar Esses dois de fora aqui Eu ia fazer um top 5 Fora esses três aqui Eu ia colocar mais dois Eu ia falar Que esse daqui Seria o meu Top 1 A e Top 1 B Mas eu resolvi Colocar ele Dentro do top 5 Mas explicar pra vocês O por que talvez Talvez eu deixaria ele de fora Explicando que esses aqui São vamos dizer assim Intocáveis né Esse aqui é top dos tops mesmo Beleza pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado E como eu falei no começo do vídeo Comente aí Quais são os top 5 De vocês aí Do Nicholas Spark Que depois eu vou juntando Todos esses comentários E faço uma seleção E faço um top 5 Dos inscritos Beleza E só avisando Que tem mais Vai ter mais conteúdo Aqui no canal Do Nicholas Spark Acho que mais uns Dois vídeos Se eu não me engano Mas eu não vou falar pra vocês O que que é não Deixar vocês na curiosidade Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica em curtir Compartilhe com a galera Eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo E falou E falou